Mas pra onde é que estamos indo? Ei, vamos pra cervejaria. Ótima ideia, Fred. Alguém pode nos ajudar? Você sou eu. Isso assim, você, você sou eu. Vocês são os personagens do jogo do Eric. É, e vocês são do mundo real. Gente! Eu vestia isso antigamente? Essa blusa com essa saia, é? Gostei do lenço. É, combina comigo. Gente, já faz um tempão que a gente não viu o Eric. Ele não viu a nossa mudança de visual. Vamos fazer compras depois. Por que não vamos juntos fazer uma boquinha? Homem, eu pensei que não rolasse nunca. Eu distanho eles e você pega, está bem? Está bem. Repare-se, amigo. Muito obrigado. Não há tempo pra brincadeiras, não. Temos de achar os escubilanchos e dar o fora daqui. Vocês precisam relaxar. É, pra que se preocupar? Vocês não têm medo do vírus fantasma? Vírus fantasma? Nunca ouvi falar. Não acredito. Eu já entendi. Acontece que o vírus não é parte desse jogo. Ele não tem motivos pra ir atrás dos nossos clones. Vocês cibernéticos têm muita sorte. O vírus fantasma é um pavor e tem uma gargalhada terrível. Igualzinha é essa. Saiam e choquem! Saiam, louco! Vamos dar o fora daqui. A máquina de mistério está lá atrás. Eu dirijo. Nossa, que saudade. Eu sinto falta do furgão. No mundo cibernético, nada fica velho. É bem interessante. Tem muito o que apreciar aqui. Tem lojas, teatros e parques. Além de muita comida gostosa. Mas e os monstros e os vilões? Nós nunca vimos nenhum. Eles devem estar vigiando os Scooby-Lanches. Quer dizer que vocês não sabem onde estão os Scooby-Lanches? É, nós sabemos onde estão. Só não temos razão para ir atrás deles. Porque mesmo que a gente pegue os Scooby-Lanches, vamos apenas voltar para o início do jogo. E nós gostamos de estar aqui. Isso até vocês aparecerem com aquele maldito vírus fantasma. Seria um prazer acabar com ele. Se pudéssemos... Olha só, se a gente se juntar, o vírus fantasma não vai ter a menor chance. É! Bom, eu acho que iríamos acabar ainda atrás dos Scooby-Lanches. Vão nos ajudar? Contem com a gente. E aí, estamos esperando o quê? E aí, estamos esperando o quê? Obrigado.